A tentativa de assalto bloqueou parte da pista central da Marginal do Rio Tietê, em São Paulo. Seis homens em três motos tentaram assaltar outro motociclista que seguia na mesma direção. Ah, não foi na minha cara. Levaram minha moto, pegaram minha moto, ainda vinha em Aracelinha para querer me zoar, no mínimo. A vítima, que voltava para casa, já estava sendo perseguida pelos bandidos há algum tempo. Eles queriam uma moto, avaliada em 30 mil reais. Eu tentei dar uma fuga, mas um carro me fechou, se eu não freasse, eu ia bater na traseira do carro. Quando eu freiei, os caras me enquadrou e levou a moto. Só que não conseguiram nem ligar a moto, a moto ligada. Na Tena, quando a vítima passou aqui pela ponte do Piqueri, na Zona Oeste de São Paulo, já não conseguiu mais fugir dos bandidos. Eles chegaram, colocaram a arma na cabeça dele e mandaram descer da moto. Ele entregou tudo. Mas homens que vinham num carro logo atrás, um carro que faz escolta para uma empresa particular, decidiram reagir. Começou então uma troca de tiros entre eles. O tiroteio da Tena foi bem aqui, no meio da pista. Um dos criminosos, que correu atrás da vítima na contramão depois de não conseguir ligar a moto, foi baleado no tiroteio. O assaltante era menor de idade. Chegou a ser socorrido ainda na pista, mas morreu a caminho do hospital. O caso foi registrado nesta delegacia da Zona Norte de São Paulo. Um dos criminosos, quebreu-se...